O Catec, programa do governo estadual voltado à qualificação profissional de jovens estudantes, foi elogiado pelo deputado Stener Sorato. Eu venho aqui para só comunicar a toda a população tubaronense que hoje iniciam as inscrições para o programa de cursos técnicos do estado de Santa Catarina, o Catec. As inscrições são breves, elas começam hoje e vão até sexta-feira. Mas tem uma forma muito facilitada, deputado Napoleão, de fazer essas inscrições através do site da Secretaria da Educação, muito fácil. Ou na própria escola, quem pode participar do Catec? Alunos que cursam o segundo e o terceiro ano do ensino médio. Os deputados Carlos Humberto e Matheus Cadorinho utilizaram a tribuna para reforçar a importância do engajamento da sociedade e do poder público na luta contra a dengue. A gente faz aqui um pedido à população de Santa Catarina para que no interior dos seus imóveis, das suas residências, dos seus terrenos, façam a sua parte na limpeza, no cuidado, as prefeituras e ao governo do estado também, que devem fazer a sua parte nos prédios públicos, nos terrenos públicos, nos logradouros, nas ruas e avenidas. Essa é uma doença que vai precisar da participação de todos, do envolvimento do governo e da sociedade. A gente sabe que o vírus, o mosquito e os ovos e tudo mais têm se desenvolvido. Até no frio da Europa já está aparecendo. A gente pudesse conscientizar a população da necessidade da limpeza de qualquer tipo de recipiente que pudesse conter água. E a gente traz a sugestão aqui, até para avaliação da casa. Nós temos hoje um canhão de informação que é a própria Assembleia, com mais 40 deputados, com uma capacidade imensa de capilaridade, de levar a informação para os municípios. E também as câmaras municipais e quase 3 mil vereadores espalhados pelo nosso estado, que podem de forma conjunta, de forma padronizada, ao mesmo tempo, proporcionar esta informação à população. Então, trazida como iniciativa da Assembleia, como um post padronizado, onde os deputados, os vereadores pudessem colocar suas fotos, seus logos, assim como as câmaras e vereadores também, em parceria com a Assembleia Legislativa, trazer de forma unificada esta campanha de conscientização para o combate ao mosquito da dengue. A representatividade feminina na política foi tema da fala da deputada Jana Guedes. A parlamentar defendeu a igualdade e a justiça social. Trago em minha voz inúmeras experiências de mulheres como eu, que enfrentam diariamente os desafios impostos pela nossa sociedade. Quero reforçar também que a minha passagem nesta casa será breve, pois ocupo uma cadeira de suplente. Mas, no entanto, mesmo diante dessa circunstância temporária, eu não posso me furtar do dever de levantar a minha voz em defesa da igualdade e também da justiça social. Quando eu decidi ingressar na política, muitos duvidaram da minha capacidade, inclusive da minha presença aqui nesta casa. No entanto, aqui estou firme, determinada a representar não apenas a minha cidade e a minha região, mas também a todas as mulheres catarinenses que se sentem marginalizadas e silenciadas. Legenda Adriana Zanotto